Que entristece não apenas os torcedores do Goiás, os torcedores do futebol e do esporte no Brasil, mas que me entristece profundamente como amigo do Fernandão e de muitos que estavam no helicóptero. Um primo querido, um bom bidó, também estava, era uma pessoa que estava permanentemente comigo. O piloto, o Coronel Milton, tinha voado comigo antes de ontem, passamos o dia todo juntos. Eu iria voar naquele helicóptero ontem e o vereador Edmilson também é uma pessoa que foi criada comigo em Palmeiras. Então, quatro amigos se foram, quatro vidas, quatro famílias que ficaram estraçalhadas. Eu acabo de chegar agora de Palmeiras, estive com as famílias do meu primo, a família do vereador, a cidade está toda comovida. E aqui agora, para despedir do Fernandão, também com o coração cortado, porque o Fernandão, além de um craque, de um grande jogador que foi, era um homem de muito caráter, era uma pessoa do bem, que só fazia o bem, não queria mal para ninguém, ele só pensava no futuro do Estado, ele procurava ajudar as pessoas e eu tive o privilégio de ser amigo dele, de conviver muito com o Fernandão e era uma pessoa de uma alma maravilhosa. Nós todos estamos enlutados, eu pedi para decretar a luta oficial por três dias pelo falecimento dele, porque não só Goiás, mas o Brasil chora a morte do Fernandão.